Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Quebrou pra nós Tô tentando me arriscar, né, mano? Fazer o que? É o único jeito aqui Mano, o negócio é que eu não tô vendo um americano, velho Esse é o bagulho, eu tenho que achar alguém Será que aqueles caras foram presos, velho? Eu acho que foi Deixa eu ver se eu consigo achar alguém aqui, mano Vou tentar achar alguém pra ver Se faz essas paradas aí pra mim, velho Desce da morte, desce da morte, desce da morte Eita porra, desce da morte, ó Pega, 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 pega Eita, o idiota parou ali no meio Minha mãe do céu, velho O cara roubou o carro ali dentro, velho Carnaval no iate? Qual o iate? Da praia? Que negócio de carnaval no pier? É uma mão na roda, hein, mano Carnaval no pier, mano Já tô tendo várias ideias aqui, tios, ó Vamos dar uma olhadinha lá no carnaval do pier Cadê, mano? Cadê o carnaval do pier, velho? Eu tô aqui, tios, ó Não tô vendo ninguém É naquele iate lá que tá tendo um negócio de falar Não tem ninguém, mano Tá metendo louco esse cara, tio Não tem nada aqui, velho, tem nada O cara tá metendo louco aí, querendo assaltar os outros Você tá vendendo essa moto aí? Cara, pra vender é caro, hein, mano Ah, é caro quanto Valeu a pena se tiver um carro pra fazer rolo também Ah, eu tenho uma Ferrari Ué, mano Eu acho que vale a pena a Ferrari pela XT, mano O que você acha? Você acha que vale a pena a Ferrari pela XT ali? É, não sei, depende, né Porque a XT é brava Mas que Ferrari é essa aí que você tem? É, a F12 Puta, mano É uma troca justa, mano Porra nenhuma É, tá ligado, cara É, motor potente, motor potente Deixa eu dar uma olhadinha na Ferrari, qual que é Tá, peraí, vou pegar ali Tá, cuidado Tá louco, cara Tá trocando a XT pra Ferrari, mano Eu não penso nem duas vezes, filho Depois que você pegar a outra XT Mas acho que ele vai querer não Tá metendo um caô, tá ligado? Vou tirar esse troço de perto da minha moto Lá, 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 lá Tira daqui isso aqui Eita, porra Caralho, carrão, hein, mano É essa máquina aqui Pode crer, velho Ah, já não gostei Carro americano Caralho, carrão, top, cheio É, da hora, hein Conversível dele Quanto é que tá esse carro na loja? Na loja, acho que tá 350 mil 350 mil, essa Ferrari? Aham Ninguém ferrando que eu troco Caralho Os caras que eram de assaltar de bike, mano É, mano, acho que era pra sequestrar Eles sequestraram um maluco lá que tava perto de mim Ah, pra ganhar dinheiro, pode crer Que é da polícia, mano É, pô Você arruma um dinheiro fácil, tá foda, mano Tá quer comprar um carro aí, mas tudo caro, velho É, mano, tá tudo caro E... mas isso aqui vale a pena, velho Não é tão caro ainda, né Porque ainda tem lá disponível na loja O que é que tá dando grana aí, mano? Que você conseguiu comprar esse carro? Eu tô trabalhando ali de... de carteiro ali, velho Eles tão... acho que os carteiros entraram em greve E agora eles aumentaram lá o preço e tá pagando bem Os caras falaram que dá dinheiro aí, vender uns negócios errados aí Será que dá mesmo? Ah, deve dar, né, velho Mas essa parada aí nem mexe Pode crer, velho Eu tava... eu não tava querendo mexer não Mas eu acho que é muito que o dinheiro ganha dinheiro mais rápido, velho Porra aí, que merda Ah, pode ser, velho Só que tem que cuidar, né Pode crer, pode crer Tô ligado Valeu, valeu, falou Falou, falou Ah, que merda Tô enrolando, enrolando o cara O cara mete um ali que não quer se envolver com isso, mano É difícil, velho Bom pra ele, né, mano Mas pra mim é ruim E chegou os caras ali, hein Será que é o... Que é o tal do general, alguma coisa, mano Ela tá botando gasolina, pá E aí, mano Tô aqui do outro lado, tisão Vou lhe perguntar, vou lhe perguntar Ah, tá vindo pra cá, eu acho Ou não Eita porra Vou lá perguntar Já dei aquele cortezinho, já botei a roupa aqui certinho, né Vamos lá Vou ter que pegar o dinheiro, mano Se não, daqui a pouco eu sou demitido, tisão Tranquilo Tranquilo, senhor Uma pergunta, ou seja, sabe se o Marechal, o general está por aí, irmão? Não, mano, eu sou o tio, irmão Ah, os telhas? Marechal, ah, sim, tranquilo Tranquilo, o que é que traz é a Colômbia, irmão Então, irmão, eu trabalho para a agência de advogacia em Brasília, irmão Eu tenho uma... Eles me pediram para estar cobrando uma taxa para os telhas Sim, irmão, eu já estava a esperar esta cobrança Ah, sim, correto É, irmão, eu vou pagar, mas eu quero que o hombre venga a cair na Colômbia Tranquilo, depois? Depois? Tranquilo É porque o hombre está em viagem por causa das férias de carnaval E depois ele deve voltar, aí eu falo com ele, irmão Tranquilo, tranquilo Rola o PayPal, irmão? Rola sim Em PayPal, às 24, irmão Caralho O cara vai passar o dinheiro pelo PayPal, mano Tá tranquilo, tio Ele já saiu, ó Foi tranquilo, foi tranquilo, mano Tá de boa Só que a serviço pediu uma parada para ele, velho Mas, sei lá Vou até perguntar a ele, mano Tá beijando o dinheiro, mano Eu quero passar o dinheiro, tio Irmão, chegou aí, irmão? Sim, sim, chegou, irmão Uns 500 mil Irmão, uma dúvida Se vocês podem me tirar da dúvida Eu estava querendo comprar uma armita Uma barata para usar em Brasil Na MK12 Se eu comprar essa arma que vem daqui de Colômbia A polícia pode me prender? Ela consegue saber que a arma é da Colômbia? Eu creio que não, irmão Que todas saem com a numeração, compreende? Toda a numeração certa A não ser que os homens tenham colocado a numeração da arma Se eles já comprou alguma arma com os homens lá? Sim, sim Eu tirei lá a porta e eles obrigaram a comprar a arma lá Sim, se os homens não pegaram a numeração dela A arma não tem esse problema Ah, ele falou que está com a numeração, irmão Então... Ah, então já era, né? Tem que comprar só com eles mesmo lá Vocês podem chegar para eles e falar Que querem comprar alguma arma Ah, sim, sim, sim É, mas tem que ser com eles então, irmão Sim, eu quero que sim Então é muitas graças aí Desculpa qualquer coisa, irmão Tranquilo Disparar o homem, irmão Que eu quero falar com ele Ah, correto, correto Pode ser que ele ia voltar, eu falo com ele Buenas, buenas tardes Buenas, buenas tardes Dia, pô, acabou que ficou dia Tá de boa, tá de boa A gente conseguiu cobrar aí Estamos com 500 mil ali O restante é meu, né? Mais 25 mil, porque, né? 5% Caralho, até que enfim, velho Conseguimos Aleluia Agora só falta mais um, né? Só que aquele ali, mano Acho que só semana que vem, enfim Que deve estar viajando, mano De carnaval, já era Aqui na Colômbia não tem carnaval, né, mano? Então o cara tá aí Vambora, vambora Vamos voltar para Brasília Ver se a gente consegue fazer o negócio Que a gente tá querendo, né? Porque tá difícil também Eu acho uma alma, velho O ruim é o CNPC Só isso, velho Que realmente não vem nenhum, cara E comprar CNPC é foda Carona aí, irmão? A carona aí? Oba, precisa não Pode crer, rapaz, velho Também não ia te dar, trouxa Caraca, correndo de cuequinha aqui Na verdade, tem como me levar lá na garagem? Lá na garagem lá? Sobe aí, sobe aí, pô Esse cara tenta me roubar Caralho, cuidado aí, pô Andar com esse coletão aí, velho Eu tenho que tirar a polícia Rapaz, essa polícia para aí já era, mano Reza, Tizão, para não ter policial Senão, o negócio fica doido pro seu lado, tipo Já é vim pra cá mesmo Sabe quando... não sai de... PNP é mais atrás, PNP é mais atrás Mas se tiver PNP, vai dar ruim Vai dar ruim pra você aí, Tizão Ah, então é... CMP é rolaço, né? Tô sem... Ô, rapaziada Capacete aí, gente Sim, senhor Positivos Cara, ainda bem, mano Você tem uma sorte que essas polícia não é bem treinada, irmão Não, é que eles... Que eles acabou de sair de uma ação, sabe? Lá na... Ah, pode crer, pode crer, mano Valeu, valeu Valeu, valeu, irmão Caralho, geleia agora, hein, velho Puts Ia ajudar o cara pra você que ele ia ser pego, velho Oxê E aí, mano? Como é que sobe agora? Ué, como é que eu vou subir aqui? De boa, de boa Como é que faz pra ir pra casa agora, mano? Beleza, calma aí Vamos ver se a gente consegue entrar pelo outro lado ali Ah, isso tá de sacanagem, né, mano? É o que? Não pode subir na própria casa, mano? Oxê Fechou as duas entradas Só que fecharam a escada lá também é impossível, mano Vou entrar por aqui, mano Aqui é a minha casa, cara Tinha um chapéu aqui Porque os caras já sabem que sou eu Vou buzinar pra não tomar um pipoco de longe, né, mano? Tá dando ruim aí, velho? Ah, pode crer, pode crer, mano Olha que vocês fecharam as entradas ali, porra É, então, só passa pra se defender, né, mano? Tá cheio de polícia aí rodando Pode crer, pode crer, mano E o chefe aí, tá por aí? O chefe tá por aí? Tá nada, mano Se eu não me engano, ele só aparece aqui no morro Final de semana, tá ligado? Pode crer, pode crer Mas isso tá ali aí Tá bonita, hein? É, mano, tá fazendo nosso trabalho aí, né, velho? Tem que ganhar dinheiro, né, mano? É, tem que trabalhar, mano Essa vida aqui não é pra ninguém, não Se você não trabalha, o dinheiro não cai no conto, né, velho? Então? Já diria a perna em longo É isso, irmão, vai lá Valeu, valeu, trabalho Boa morte no futuro aí, mano É, todo mundo já sabe Então, vambora Deixa eu trocar essa roupa aqui Opa Não, polícia ali, né, velho? Caraca, quase que eu bato de frente com ela, velho Putz, se eu quiser fazer alguma coisa Não vai fazer com essa roupa, velho Beleza É isso aí que eu gosto Do nada, aparece os carros De polícia Meu Deus Mesmo você não tendo nada Isso aqui fica meio perigoso, né, velho? Tem uma polícia do seu lado Tem um exército atrás, ó Chegando de fininho Tranquilo De boa Ó, ó o exército, ó o exército Sai de calma, sai de calma É bom até esconder o cabelo rosa aí Que ele estava atrás de um, hein, mano Cuidado aí Que que foi, mano? Ele estava atrás de um cara de cabelo rosa ali Espararam ali na frente ali Eita, porra! Tão procurando um cara de cabelo rosa? É, eu estava ali naquela garagezinha ali Não sei o que você viu saindo ali Aí pararam ali e perguntou Não, não, estão procurando uma Ferrari rosa, pô Não é um cabelo rosa, não Acho que é cabelo rosa, né, não, mano? Não, pô, é Ferrari rosa Vou até tirar a touca, então vai ser mais fácil pra eles Ali, né, aquele de moto que está procurando cabelo rosa ali? Ô, ô, dos caras rosa Não, mano, eu estou falando da polícia, caralho Ah, polícia? É, mano Aí, aí molhou, aí molhou Ah, fica esperto aí, velho Pode ser que é você mesmo Não Eu vi falando que eles estavam procurando um XT branco aí Não, já ouvi pararam ali, não falando nada Ali, ali, ó, passo ali, passo ali, ó Só achei só um cego, mano, cuidado aí Vou chamar eles ali, ó Mas isso não, mano Aqui, dá XT, aqui, dá XT aqui Não, pra mim está de boa, mano, não tem nada não Estou zoando, estou zoando Estava a voltar, hein Não, valeu, mano Valeu, mano Caralho, eu meti o caô ali, velho Vai que o cara fica entrosado com a polícia ali, velho Vai dar ruim pra mim Caralho, isso aqui CP está cheio, velho Meu Deus do céu, mano Uma vez vazio, não tem como, velho Que isso? Vou esperar então, mano Tá sem mecânica aí, velho? Ah, nada, menos ele só foi trocar a roupa ali, tá ligado? Ah, pode isso, mano Tá sem os bagulhos É, mano Rapaz, sempre que eu venho aqui tem umas 50 carros na minha frente, velho Ah, não, agora se mete de boa A prefeitura aumentou a mecânica aí, só que os funcionários estão devagar, velho Pode crer Ah, também é horário de almoço também, né, velho? Aqui, ó Pra você ver, ó Duas horas aqui, ó Ih, é mesmo Duas horas já é café, já, velho Café, que jeito Tá marido Duas horas já deu o tempo, ó Duas horas em ponto Já tem oito minutos de atraso aí Encosta aí Carrezei a nele, tá voltando já É que é foda, mano Tem que ganhar dinheiro ali Vai ficar muito tempo aqui Última vez, eu fiquei uma hora e meia, velho Eu tava com o C aqui, aquele dia É, velho É, velho Uma hora e meia, mano Esperamos demais Eu tava só querendo trocar a cor da moto só, mano Tem que ter cuidado, tem uns caras roubando ali agora, mano Não sei se você viu ali A polícia passando agora Tinha uns caras roubando na centena cidade ali, na pé da garagem Rapaz É foda Me fala De vez em quando eu tô dando uma trampada de lixeiro Também tem lixeiro não, de deiteiro O carro é nesse estilo aí, velho Tá roubando é nesse estilo Qual, igual o meu? Aqui Ah, tá Eu tô metendo caô, tá ligado Tô metendo caôzão aqui, mano Você não acredita que já venham os caras de Ferrari me roubarem, mano? Porra, roubar de Ferrari é ou assim, velho Exatamente, mano Porra, de lambretinha na época, os caras de colé de Ferrari me roubavam Caralho Tá tentando me botando aqui? Tá, tá Porra, sim, mano É dele, é o próximo Eita porra Eita porra Cara, cadê o capu, mano? É sem capu mesmo? Mano, deixa aberto, mano É não Deixa aberto pra voo, mano Eita porra Eita caralho, bicho É um tolo, mano Ó o carro do carro, velho Tá carinho quinhentão nesse carro aqui, velho Caralho, é que poçante, velho Ixi, a polícia do outro lado, será que ela tá gostando, mano? A polícia tá querendo entrar ali, mano Ô caralho, caralho Caralho, aqui é motorista, vai ficar tranquilo Aqui é motorista, vai ficar tranquilo Caralho Caralho, carro é massa Mano, é maior pra você ver eu na rameira, mano Eu tô nele todinho pra você ver, se liga, ó Tá cromado e tal, os pneus tudo certinho Tá suave Essa XTzinha que pega o quanto Você quer? Vou fazer o serviço da moto, mano É só a cor que você quer, né? É só a cor, mano Mas tem que guardar ela e pegar de novo, né? Eu sei dessas macumbas não, mano Eu sei dessas macumbas Caralho, é o carro ali, a cor do carro Caralho, é um assim desse estilo, mano Eu tô metendo um louco aqui falando que alguém tá roubando tudo desse estilo assim, ó De carro Tô pensando em mudar a pintura Cara, mas se eu botar um verde cana com água Com a cor de água junto, vai ficar top esse carro aí, velho É, bota um vidro top escuro Cadê o mecânica aí, velho? Tá na reta 900, velho Mas sem entonagem Que é o quê? É o quê? Na reta 900? 900? Oh, deixa uma cor roxa aí, mano É roxa Caralho, é roxa Caralho, é roxa Essa tá aí Chama um pouco mais atenção, mano Roxinho Ficou massa, ficou massa Ficou maneirinho, mano E esse assento branco aí, será que ficou bom? Deixa eu ver se dá pra mexer Acho que dá pra mexer nele Bom, antes de mexer mudou Ah, pode crer Acho que ele tá mais cinza escuro que tiver aí, mano É, como é bom cinza, né Olha os caras brigando ali Ixi, que é os catão porradeiro ali, ó Eita, caralho Caralho, mano Deixa eu ver ele de perto Deixa ele se matar, tá maluco Eita, eita, já tá batendo em outro E toma na cara, eita, caralho Ih, já era, carregou Já era Quando bota num cola assim Aqui já era, mano Pode crer, pode crer Mas ficou da hora Ficou massa, ficou massa, velho Ficou massa Diferenciada a motinha, velho Uhum, peroladozão azul Nossa, ficou da hora Ficou top, ficou top Aí você vê lá, aguarda lá, qualquer coisa Tranquilo, tranquilo Você quer que eu dê um grau nela aí? É, se você puder aí, mano Vamos dar uma verificada aí Vai, vai, mas Ah, isso aí deve ser incluso já, né, mano O cara vai dar uma verificada pra mim ali Mano, tá, deu uma maior porradeira ali, velho Tá um perolado mais escuro aqui desse vermelho, tá ligado? Porque quando bate o sol, ele fica meio... Cuidado com o porradeiro aí, mano Que os caras aqui chamam a polícia Fica esperto aí, velho Tem brilho assim, os caras chamam a polícia aí, mano Cuidado aí, velho Caralho, é isso aí, mano Dá PK aí É, bravo Eu não tenho nenhum carro, que raiva, velho Você perolou o seu azul com o quê? Valeu, velho Ó, tá vendo aqui da azul, metálico Eu não tenho um Não, tem que ter, velho Tem que ter um carro, velho Eu vou dar um jeito de arrumar um carro, mano O botinho ficou massa, hein Nó Roxinha Aqui de noite dá pra ver direito Mas a roxinha é top Vamos ver Empinada Safe Olha lá, olha lá Tô parado aqui, essa polícia Tem sinal, pá O cara tá com o refletor aí, ó Minha mãe do céu É isso que eu queria Matou na polícia, né Olha o cara de lambretinho lá na frente A gente pode tentar com ele, né Tá ligado? Lambretinho, mano Tá, porra, desse jeito aí você vai chegar amanhã, hein Tá quebrada a moto aí, velho Não, porque o negócio é devagar mesmo Tá acabando a gasolina, né A gasolina tá pouca Então Pode crer Mais devagar chega em loja Chega, chega, mano Mas tá ligado? É bom você ter um dinheiro pra comprar uma moto melhor, mano Essa aí é foda, velho É, tô vendo se eu levanto uma graninha aí É, mano, dá pra levantar rápido a grana aí se quiser, mano Tá, daí eu vou ver se eu pego umas garrafas de leite ali Tá, negócio de leite dá ruim, mano Os caras tão roubando ainda Mais você com essa motinha aí, velho Tão roubando Certo, velho Tão te dando papo Vixe Então vou pegar o táxi e ver se comprar uma motinha melhor então Pode crer, mano Mas aí tem um jeito mais rápido se você quiser, mano Se quiser tá de boa E como é? Sei lá Ah, um jeito aí, mano Tem que vender os negócios aí, tá ligado? Acho que não pode parar aqui não, hein, chefe Tá de boa, vamos lá devagarzinho, hein Mas se quiser, mano É só você vender umas paradas aí, cara, ligado? Já era Só ganhar uma grana rápida aí, velho Ah, e tu tem esses negócios aí, como é? A gente pode tentar arrumar, velho Mas você tem que saber se você vai fazer a parada Ah, nós faz aí Demorou então Mas tá ligado, vai ficar na sua mão Se for perda, é contigo, mano Ah, eu sei, eu sei Eu assumo o risco, né? Exatamente Vai querer fazer a parada? Faço, faço Demorou então, velho Lá, bota gasolina nessa moto aí que tá foda, velho Tá foda, velho Tá aí, ó Como é que a gente faz? Eu encosto em algum lugar aqui ou lá? Não, primeiro bota a gasolina aí, a gente conversa Beleza Tem um posto ali na frente, eu vou passar lá Demorou, vai Ai, já consegui, já consegui, mano Já consegui o cara aqui, tio Vou ver se vai dar certo Não sei se vai dar não, mano Ih, ele vai num posto ali que não é muito safe não Vou ficar esperando ele aqui Vou ficar te esperando ali, hein Aqui atrás, aqui Na entradinha que você vê Beleza Vai lá Vou ficar aqui, mano Ali na frente é outra favela, tá ligado? Vou dar molho não Ah, é Passaram os caras meio estranhos ali de carro Tá ligado, tá ligado É assim mesmo É o que eu tô te falando Se você for pro leite é pior ainda, mano Leite os caras pegam, mano O cara trabalhar só a peste tirando o leite o dia todo e aí é foda Pode crer, pode crer, mano Chega aí Tá, o bagulho é o seguinte Eu posso arrumar um negócio ali Posso arrumar um negócio ali e tu vende, tá ligado? Certo Mas aí antes só pra gente ter segurança eu preciso revistar, mano Não sei se é policial, alguma parada assim, velho Ah, certo Só vira de costa Mas se for o que eu tô pensando Os americanos deram uma viajada aí, vocês viram Não, mas sempre tem uns por aí, mano Sempre tem uns por aí, perdido Ah, certo Tem uma paradinha ali embaixo que eu já vi Dá pra falar com ela Aí é o seguinte Aí eu já tirei tudo qualquer Você não tem câmera nenhuma aí, né, velho? Tá de boa Não, tenho não Não, tenho não Tá tranquilo Então é o seguinte Eu vou arrumar uma parada pra você Deixa eu dar uma quantidade Vou ficar atrás, tá ligado? Certo Aí você vai pros locais aí Eu posso até te indicar algum local Caso você for pego, eu não tenho nada a ver, tá ligado? Não, tranquilo Faz o seguinte Você me dá o papo falando pra onde é aí Vai pra lá, vai pra lá Aham, exatamente Eu vou na frente e você vem atrás Aí é onde eu buzinasse e dá uma paradinha, hein, velho? Beleza, beleza Demorou e tal Só espera aqui que eu vou pegar a parada e tal Fica aí Ah, certo, vai lá, vai lá Eu vou ficar aqui atrás, velho É, uns 5 minutinhos no máximo eu já tô aqui já Fica aí, mano Vou tentar fazer a parada, hein, velho? Vai dar certo Não faço ideia, mano Americana é foda, mano Sempre tem uns perdidos, tá ligado? Sempre tem uns Ô, ô, que que deu? Que que deu? Tá ruim aqui? Não, não, só Deixa eu te perguntar Tem um negócio pra vender? Ixi, mano Se for nesse produto, tem diversas situações, tá ligado? Porra, ia falar que vocês não tem nada, mano Nada, nada, nada Nada, tá traseirado, mano Ontem a Ambuca tava muito movimentada Puts, velho Porra, agora é foda A gente tava ganhando uma grana ali Não tem nada, 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 nada Tá zerado, mano Tá zerado, Sany Putz Só arma, mano Só arma e lavagem Putz, aí quebrou, mano Participar ainda hoje à tarde já resolve 2 horas da manhã agora Pode crer, pode crer, mano Vamos ver aí, velho Qualquer coisa dá uma voltada, então Já é, mano Vai lá Aí, que merda Demorei pra fazer a porra do negócio Quando eu consigo, não tem Ah, vai pra casa do caramba, velho Porra, é difícil, mano Achar esses caras que eu não acho Acabou Não tem mais nada Putz, e agora? Como que eu vou falar pro cara isso? Porra, aí é foda, mano Eu vou ter que mandar o cara ir pro leite Tom, mas você quer a boa ou a péssima notícia? É... Primeiro a boa, né? Depois a péssima, me apaixonado A boa é que você vai poder fazer o seu leite, mano A péssima é que eles estão sem estoque lá da parada, velho Aí quebrou Vixi Ah, beleza Não, tranquilo Mas aí, qualquer coisa Se chegar aí Dá um salve De boa, tipo Eu acho que só tem eu de carequinha aqui na cidade Ah, tem alguns também Mas fica esperto Tem que os caras que ficam roubando aí os caras do leite, mano Beleza, mano Obrigado aí Tranquilo, valeu Vou pegar um taque Ei, um cara de moto Um moto é o dever não Ah, ah Ei, se liga aí que eu vi umas buzinas meio estranhas Aquelas... Parece de... Bota, tá ligado? Entra, desculpa Valeu Valeu É, deu errado, deu errado Tá de boa Mano, eu tô doido pra alguém tentar me roubar, mano Porque eu quero estrear essa arma Tá ligado? Dá uns pipocos, mano Doidinho, velho Se ela volta aqui Pau Só que a moto tem que tá parada Ela não funciona Ou com uma velocidade abaixo de quarenta, se eu não me engano Ó, sessenta Não, sessenta vai Sessenta, noventa Ó, sessenta, setenta, oitenta Até oitenta e nove, se eu não me engano A velocidade que eu posso Aí ela funciona Depois dessa velocidade eu não consigo atirar mais Tô com duzentos e cinquenta mil Aqueles quatrocentos e setenta e cinco não é meu Duzentos e cinquenta mil eu não consigo pegar um carro aqui nessa concessionária Nem ferrando, velho Opa Tá vendedor aí, mano? Opa, tranquilo Posso te ajudar? Então Deixa eu ver uma parada que eu tive aqui Não tem nenhum carro aí até duzentos e cinquenta pau aí não, velho Maneiro Nossa, irmão Tem vários, mano Maneiro aí Maneirinho mesmo Tu bate o olho e fala Caralho, isso aqui é massa Então Vou te falar Tem um Se eu não me engano é bem isso aí Dizendo cinquenta mil Deixa eu ver o Qual que é o nome do cidadão? Vamos ver, vamos ver, mano Tá falando que tem um maneiro de duzentos e cinquenta mil, velho Aí eu consigo pegar, velho Eu vou ficar zerado, mas eu consigo Aqui, ó É o... Como é que a internet tá funcionando? Tá meio lento Tranquilo Aí, irmão É o Aston Martin Aston Martin? Isso, já ouvi falar? Já ouvi falar dessa marca Pode crer, velho Aston Martin Ele tá em que categoria, velho? Tá na categoria de sport Vai Comunicação cortada, vai Levanta a mão Tranquilo, tranquilo Me segue, tio Vai Pode ficar de boa De cinza Vem pra cá, de boa Tranquilo Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano Segue eu aqui, tio Ok Vai na... Na... Meu Deus do céu, mano Tô armado aqui, tá ligado? Tô armado aqui, mano Vocês não me revistaram, não, tá ligado? Vocês não me revistaram Cuidado aê, mano Cuidado aê, mano Ah, tem quatro caras, mas não tem como reagir aqui, não, velho Não tem como reagir, mano Tem quatro caras Minha XT tava destrancada? Caralho, os caras roubaram a minha XT, mano Tava trancada a XT, se não me engano Nossa E aí, mano Aquele cara lá podia falar pra polícia, né, mano Aquele cara lá, né Pode crer, mano Podia dar um tiro aqui? Podia, mas dá ruim, velho A arma tá aqui Tô louco pra meter a bala Cadê os outros caras? Cadê os outros caras? Eles foram onde, mano? Mano, eles não me revistaram ainda, tá ligado? Eu vou esperar sair no chão Se esses dois der mole, eu levo os dois, mano Eu levo os dois aqui, velho Ó, eita Ai, porra Vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tranquilo Tem que degustar aí, já Puta que pariu Aí já era Aí perdi minha arma Perdi minha arma Lá, lá, lá Quero tudo que você tem aí, entendeu? Tranquilo Vou pegar aí, é seu Deixa eu pegar as munição aqui Não, não, não teve como Isso vai ter volta Ah, como vai ter volta, irmão E a pessoa, tu tem porte aí, Joe? Que que é? Tem porte? Sim, senhor É o que? Sim, senhor Ó, seguinte Tua moto lá no cenário tá aberta ou tá fechada? Se eu não me engano, eu tranquei Certo Tu vai abrir lá Pode virar? Vem na minha moto aqui Tá aqui Ok Nove Já vai ver a plaquinha do outro ali já Só quero ver mais de perto, tá ligado? Eu vou ver mais de perto, mano Cadê a polícia nessa hora, mano? Cadê a polícia agora? Bom, a polícia aparecer eu levanto minha mão, tá ligado? Mano, cadê a polícia, mano? Não aparece um policial nessa merda, velho Tá toda hora passando Passaram 50 vezes no meu vídeo, mano, eu acho Agora que eu preciso não aparece um, velho Cadê a polícia? Aparece aí, polícia Ajuda a nós, mano Ajuda a nós, polícia Polícia Olha os caras ali, ó Puta a moto aí Tranquilo Você acionou no lugar de idoso, né? Não dá, velho Deixa ele pegar minha XDR Sobe na KTM aqui de novo Porra, cara chato, mano Vou ter que ir toda hora nessas motos, velho Porra, é muita gente, mano, tá ligado? Não tem como reagir, mano, aqui, velho Não tem possibilidade, velho Na hora que eu fui que eu queria pegar um cara Não era três, não, velho Tu mora onde, filho? Quem é que é? Tu mora onde? Não Tem, não Todo mundo já comprou as casas aí, velho Tá difícil Eu acho que esses caras vão fazer algum roubo E tá querendo um refém, mano Aí me quebra Não aparece um, mano Uma polícia não aparece nessa merda, velho Deixa eu ver a placa aí, dá sustento Calma aí Fica parado aí, ô bandido Ah, a placa é Não vai conseguir ver a placa, tio Mano, é aqui que fica as polícia, velho Cadê elas, velho? É impossível Que essa é de outra favela, mano Esses caras, velho É de outra favela Eu sabia, mano Não passa uma Eles vão fazer resgate Sabia Eles vão querer dinheiro, vai por mim, vai Pra me liberar com a porra da polícia Vai pra casa do caramba, velho Vem pra cá Tranquilo Sem reagir, sem reagir Como é que eu vou reagir em quatro pessoas? Foda, né? Fica... Mentaliza a compra aí Fica caixadinha aí Tranquilo Lá, lá, lá Tô vendo que vai dar isso aqui, né, mano? Já tô ouvindo a sirene Esses caras fazem isso, tá ligado? Você tem... Tem mais algum carro? Alguma moto? Caminhonete? Tem nada Só a XT? Só a XT E casa? Também não Mano, queria saber como é que tu tem uma XT Como é que tu tem essa porra dessa camisa cara pra caralho Esse boot foda pra caralho Não faço nada da vida Trabalhando, como que eu não faço lá? Trabalhando Trabalha onde? Trabalha com leite Leite dá dinheiro Leite? Pode crer Tem cidadania na Colômbia? Que que é? Entregar leite aonde? Ah, na Colômbia, é só lá que dá pra entregar Já, nós vamos fazer isso com tu Tu vai obedecer nós, tá ligado? Senão a pau vai comer pra tu e com os clientes Tranquilo, tranquilo, tranquilo Só pode... pode levantar aí e me seguir De boa Sabia, mano Me segue aí na carteira de novo Puta que pariu, velho Caralho, esses caras vão e voltam, mano E aí, tiozão Vocês acham que eu vou dar a informação? Vou dar o caralho pra eles Eles vão querer me trocar por dinheiro, mano Eles fazem isso na cidade Aí eu fui a mulo dessa vez, né? Porra, mas eu tomei um prejuízo, hein, mano Vai ter volta, tiozão Vai ter volta Eu só vou trocar minha roupa aí, dá pra ali Tranquilo Vai ter volta Podia ter pegado essa moto e vazado, hein, mano Porra Mas eles tão tudo armado Olha o tamanho da arma do cara ali, mano Olha o tamanho da arma do filho da mãe ali, velho Eu tô vendo todas as maneiras de tentar fugir aqui, velho Mas... não dá, não dá Aquela hora que eu tava armado Não dá pra atirar no cara que tá pilotando Só sei que a gente vai querer Não dá, mano Não dá Tipo... Ele tava muito rápido Então eu não consigo puxar a arma Só se ele parar a moto Igual eu tinha explicado antes, tá ligado? Tinha explicado, tem uma velocidade Então meio que na hora que ele parou Os caras já tava, tá ligado? Já tava ali em volta Aí já não dá mesmo Caralho, que que vai dar essa merda, velho? Vai, porra Vai fazer a polícia agora, mano Eu não vou assinar pra polícia Porque as polícias daqui é muito merda, velho Esses caras dessas da moto E mata os policial tudo, velho A não ser que eu vejo o exército Aí o bagulho fica doido Olha a polícia, mano Minha mãe do céu Tá invadindo a porra da outra favela, velho Aí não adianta em nada Tá indo pra onde, mano? Vamos lá no meio, tá ligado? Não sei onde que é Eles tão me levando pra um local Pra pegar dinheiro de mim, velho De mim não Dos policial Nossa Puta que pariu, velho Puta que pariu Ai, 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 ai Caralho É, mano Deu ruim ali pros seus colegas, hein? Já era nada, fi Eu e tu aí Cuidado aí, mano O cara já viu Eles vão vir atrás, cê sabe, né? Fih, eu sou esperto de ouro Ai, então, mano Eu sei lá, velho Essa moto aqui não é muito rápida, não Já diminuiu, tá ligado? Já diminuiu, hein? Já diminuiu, só tem um cara agora, velho Vamos pensar, vamos pensar o que a gente pode fazer Esse cara tá armado, tá ligado? Eu não tenho arma Calma, 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 vamos ver o que a gente vai fazer Só tem uma, velho Meu Deus, que barreira boa aquela ali, velho Minha mãe do céu, velho Vem atrás, por favor Vem atrás, EB Vocês são uns caras espertos, tô ligado Vem atrás, nunca pedi tanto EB na minha vida, velho Puta que pariu, velho Vem EB, é desgrama Agora é foda passar na filha Como é que é o negócio? Carai, cadê a porra do EB, mano? Que desgrama, velho Mas foda, bateu todo mundo lá, tá bom Reduziu pra um, pra um, velho Ele vai ter que discutir com a polícia sozinho, mano É nessa hora que eu vou tentar dar uma escapada Isso aqui é trouxa, isso aqui é trouxa Isso aqui é menino burro Calma que eu vou dar um jeito de assumir isso aqui Vou ficar esperto Isso aqui é o local certo que todo mundo vem, mano É possível que o EB não vai tirar isso da cabeça deles, velho Carai, aqui de novo nesse local, velho Tá aqui nesse cantinho, velho Ok, ok, meu Deus O cara tá de AK Não tá mal, velho Fica agachado, velho O cara tá de AK, gás Não tem como reagir, velho Olha isso, velho Como se eu fosse um Hulk aqui, velho Um bom blindado, velho Aí é foda Tá bom, mas pelo menos reduziu pra um, velho Isso aqui é importante A não ser que aqueles caras mataram o EB todo aí Porra, aí é foda, mano Aí não tem o que fazer Ah, mano O que que vai dar isso aqui O cara foi lá fora agora Foi, tá todo defonando Podia ter deixado eu quieto, né, mano Já deu merda pra 4 de 5 de vocês, irmão Meu pai do céu Vai esperar os caras vêm aqui e daí Pra ser refém Já é só obedecer certinho aí Que não faz nada de tudo Porra, impossível que aqueles caras conseguiram matar o EB, velho Puta que pariu, velho Aí eu não tenho o que fazer, mano Se eles conseguiram matar o EB Eu vou ter que obedecer o que eles quiserem, mano Porra, a força maior aqui do servidor, eu acho, velho Aí quebra Como é o teu nome aí É o que, senhor Como é teu nome É o Tonhão, senhor Tonhão? Onde você tem? 32 Por que que eu falei meu nome? Porque ele já sabe o meu RG, tá ligado? Tá aqui no meu bolso Se ele pegar, ele sabe Então eu não vou mentir, né, mano O cara não vai vir aqui O Spearmy não quer vir não Vai ficar aí Como é que é, senhor O Spearmy não vai vir não E não adianta, né Ficar esperando esses filha da... Falando e não falar Mas o Spearmy não vai vir Então eu tô liberado, mano Ué, ué Tô liberado? Tô, mano E aí O Spearmy não vai vir Ué Vai com a mão na cabeça Vai que dá ruim ali Não entendi essa O Spearmy não vai vir aqui Foi liberado? O Spearmy não vai vir aqui É lógico, seu trouxa Pegaram todos os parceiros seus, né Seu pau no cu Vão passar, tio seu Nossa senhora Até que enfim o exército ajudou, hein Até que enfim o exército ajudou, véi Vambora, 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 véi Puta que pariu, véi Vão passar até aqui, vão passar até aqui, véi Vou subir por aqui, ó Pra ninguém ver mais De boa Meu Meu Pai do céu, mano Tá, eu chamei um táxi, mano Eu chamei um táxi pra vir aqui Já tô escondido aqui Já tô escondido aqui de novo, eu não sei o que vai dar isso aqui, né tio Fiquei aqui nessa moitazinha aqui, ó Liguei pra polícia e não deu nada Polícia nem ligou, ó, tá ligado Nossa, mano, favela do campinho fechada Risco de bala perdida Aí é foda, a polícia tá lá na outra favela, mano E pra ajudar uma pessoa eles não ajudam É foda isso aí, véi Ah tiozão, carai, fica abaixado aí, mano Até agora o cara não se arrependeu não, não voltou ainda não, né, véi Tô de boa aqui escondido na minha moita, véi Carai, perdi a porra de uma arma, véi E minha moto também, né Minha moto ficou parada lá nas polícia lá, né, véi Tava com aqueles caras, né Ah tiozão, passa logo, mano A porra do táxi que não vem, véi Pronto Não tem como me ver mais, véi Deitei Se eu deitar, olha lá como é que eu fico Bem escondido, véi Dei uma moita Eu vou ter que me arriscar, véi Vou ir correndo um pouco aqui Mano, sabe por que o táxi deve tá demorando? Porque ele vai ter que passar em preciso daquela ponte E aquela ponte tá cheia de bandido, véi Putz, é isso que é foda, véi Mano, eu vou recuperar minha moto, fi Eu vou recuperar minha moto, vocês vão ter certeza disso, mano Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha E vocês vão saber só disso amanhã, véi Amanhã, mano Então, valeu, falou e até quarta-feira Fui, ô táxi